Quem vocês acham que vai ganhar? Coronado, se você falar que é eu, vou reduzir o seu salário. Então é você que vai ganhar. Alguns momentos depois... Perdi. Não vou reduzir o seu salário. O quê? Vai sim. Vou aumentar. Não, tá bom. É pra diminuir. Vou aumentar. Não quero. Vou aumentar. Não quero. Não quero. É o que eu perdi, mano. É pra diminuir. Tem demência? Que que é isso? Tô tonto. Não é assim que bate. Olha como ele briga. Boi comendo boi? Canibalismo. Canibalismo. Vai lá, o que que eu vou comer hoje à noite? Safado. Que que é isso aqui, miado? Ué, não. Não, não. Para de mostrar se você se vai minha irmã. Tomar os olhos. Vá. Lula. Lula. Vá. Até lá. Vá. 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 A CIDADE NO BRASIL